Olá, Luceu, uma boa tarde para vocês. Estou bem preocupado com a onda de calor que está atingindo o Brasil, todo mundo sofrendo, todo o Brasil passando por essa onda de calor extremo, principalmente aí na região central, o calor está ultrapassando 42, 43, 45 graus. Aqui na minha cidade está marcando 39, mas pelo menos a sensação térmica é maior, né? É um calor assim, inclusive, é um calor acima do verão. Estamos na primavera, mas é um calor muito comum, muito atípico, um calor assim acima do verão, tá? Na estação da primavera. Para vocês terem uma noção de que não temos nem mais as estações, ou frio extremo, ou calor extremo, chuvas luvianas, então é incontestável. Não tenho o que dizer, é claro que o planeta mudou de forma brutal em poucos anos. Isso é muito preocupante. Ontem eu fiz uma live, a live está aqui no canal, sobre o vulcão da Islândia, que está prestes a acordar, pode ser que entre a erupção hoje à noite, ou amanhã, mas o cenário na Islândia é extremamente preocupante. O solo simplesmente está rachando, saindo fumo, saindo fumaça por conta do manto emergindo para a superfície. A live está aqui no canal. Os amigos, informações sobre o calor, ele vai demorar, ele vai persistir por vários dias. Eu vi, fiz a visualização no vento sky, e eu percebi que na região sudeste, na região sul do Brasil, vamos ter uma live a partir de domingo. Porém, está longe, até o domingo está longe. Porém, a situação da região centro-oeste vai se estender para mais dias, terça, quarta-feira que vem, enfim. Porém, a região sul e sudeste vai ter um alívio, as temperaturas vão cair para 27, 28, 30 a partir de domingo. Já várias pessoas estão sofrendo com falta de energia elétrica. Aconteceu no Rio de Janeiro ontem, as pessoas ficaram sem energia elétrica. Ilha do Governador, enfim, em outras localidades. Você mora no Rio e passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Em algumas regiões também, no Espírito Santo, houve falta de energia. Então, ninguém merece falta de energia com um calor infernal desse. Por que eu estou mostrando essa vegetação para vocês? A minha intenção é mostrá-los que até mesmo a vegetação não está resistindo a esses dias consecutivos de calor externo. Por exemplo, observem ali as bananeiras. As folhas já estão todas amareladas. Inclusive, tem folhas que já estão queimadas, carbonizadas, tostadas. Isso é porque a radiação está muito intensa. A radiação solar não tem praticamente nuvem nenhuma no céu. E, claro, está entrando radiação em excesso. E, claro, a radiação ultravioleta que provoca essas queimaduras. A radiação ultravioleta ao extremo. Então, não fique no sol, hidrate, ventilador direto e ar-condicionado, se for o caso, banho na água morna. Para hidratar também, no caso, abaixar a temperatura corporal. Isso é fundamental. Observem também, até mesmo aqui, o pé de bolo está morrendo. Estou molhando, sempre já está morrendo. É como se fosse um clima de deserto que está atingindo o Brasil. É isso que está acontecendo. Mica está amarelando. Vocês podem observar. A vegetação ali na cerca também, toda amarelada. Vemos ali também a outra bananeira, também toda amarelada. Quase que morrendo, vou dizer assim. E o que me chamou a atenção também, essa rama de chuchu, as folhas do chuchu também. Vem toda amarelando tudo, todas amarelas ali. Como se estivesse prestes a morrer. Aqui também as folhas do pé de goiaba. Folhas do pé de goiaba também amareladas. Observem ali a situação lá do centro do rio. Eu estou aqui no alto, estou aqui na serra. Então, observem a situação do rio. Eu consigo ver o mar daqui. Eu consigo ver tudo limpinho, bonitinho e tal. Porém, não dá para ver absolutamente nada. Por conta até mesmo da poluição. Não está chovendo por conta da poluição. E também da onda de calor. Não dá para ver absolutamente nada ali em Fragoso, Cabetá, Magé. Não dá para ver nada. Imagina o Calambangu. Meu Deus do céu. Então, essa situação aí do planeta, muito triste. Agora, mas depois eu irei no Vento Sky. E vou mostrá-los a previsão com maiores detalhes. Até quando vai essa onda de calor praticamente brutal, infernal, que está assolando o Brasil. Lembrando, essa onda de calor já houve parecidas. Houveram parecidas. Mas dessa vez, com esse nível, foi a primeira vez. Então, isso é um alerta. Acende aí um botão de alerta. De que essa situação, ela provavelmente vai passar a ocorrer com mais frequência e até mesmo de uma forma pior. Então, observem essa planta, ela está debaixo da sombra. Estou molhando todo dia e mesmo assim não está resistindo. Ela está amarelando. Eu quero dizer que, por exemplo, se persistisse durante um mês, como ficaria, né? Entenderam? Com cinco dias de calor extremo, a situação já está assim. A sombra, tá? Molhando, olha, molhando todo dia e mesmo assim não está sendo, não está sendo bastante, olha. Amarelando, amarelando tudo, tá? Muito preocupante. Estou diante do vento Sky, hoje é dia 14, 14 de novembro. Então, observem essa área toda, né? Essa área toda avermelhada, tá? Região Sul-Brasil, temperatura dema diminuída, né? Dia 25, 23 graus em Porto Alegre, né? Tal, porém, bem no norte Curitiba, está um pouquinho mais quente, tá? Pois bem. Fazendo a simulação, vamos para o dia 18, sábado, ainda. Calor persistindo, como vocês podem observar, na região sudeste. 19, domingo. Então, vocês observem que a situação já começa a melhorar um pouquinho na região sudeste, tá? Dia 19, domingo. Então, a galera da região sudeste já começa a respirar um pouco melhor no domingo, tá? Então, São Paulo, a partir de domingo, tá? Rio de Janeiro, temperaturas de 30 graus, 31, não é? BH, por exemplo, 30 graus. Segunda-feira, a situação vai melhorando mais ainda. Então, vemos ali a região sul do Brasil, em amarelo, né? Essa cor amarelada. Região centro-oeste também começa a dar uma melhorada na segunda. Também, tá? Por exemplo, aqui, vamos ver. São Paulo. São Paulo, 25 graus. Ribeirão Preto, 23. A situação vai melhorando, né? Minas Gerais, Varginha, 23. Rio de Fora, 23. Rio de Janeiro, 25. Então, vamos começar a ter um alívio a partir de segunda-feira, meus amigos. Por exemplo, domingo e segunda-feira, tá? Vamos lá. Espírito Santo. Espírito Santo, 28 graus e tal, né? A região sul do Brasil também. No Paraná, 28, 30. No oeste do Paraná vai estar um pouquinho mais quente. Santa Catarina também vai estar bom. Beleza. Enquanto isso, na região centro-oeste, né? Observem. Região centro-oeste, na região norte, inclusive. Ainda vai estar atuando 32, 37 na região norte aqui do Brasil. Aqui em Manaus, né? Muito quente. Enfim. Cuiabá ainda vai estar. Vai ter diminuído um pouco mais, né? Tá 30 graus. Ou bem mais, né? Aí, ó. 29, 28, 30. Campo Grande, 35. Enfim. Porém, no dia... No domingo ainda vai estar muito quente na região centro-oeste. Porém, segunda-feira a situação já começa a melhorar também na região centro-oeste. Então, vai demorar ainda mais ou menos aí mais uma semana praticamente, tá? Mais uma semana para poder melhorar a situação. Dia 21, dia 22. Então, uma onda de calor aí muito, muito intensa, tá? Então, a partir do dia 22, observem que essa mancha amarela, ela já começa a dar uma espalhada pelo país, né? E as temperaturas já começam a diminuir para 30 graus. E mesmo assim, também 30 graus é bem quente, tá? 30 graus é bem, bem, bem quente. Então, a região centro-oeste, já a partir de quarta-feira, já começa a dar uma normalizada. Cuiabá 30, Campo Grande 29, Brasília 26. Então, a situação lá vai, ela vai dando uma melhorada. Espero que vocês tenham gostado das informações, tá bom? E ontem eu realizei essa live no canal Ódio no Céu, poderá ser a maior erupção vulcânica da Europa, na era moderna. Eu sugiro que vocês assistam essa live. Eu vou deixar o link dela fixado no topo dos comentários aqui desse vídeo, tá? Fixado bem aqui no topo dos comentários, tá? Para vocês assistirem. Fiz essa live hoje, né? Praticamente madrugada, era aqui meia-noite, uma hora da manhã. Na verdade, eu comecei a live 11 horas, né? Ela acabou por hora de meia-noite, tá? E a situação não está boa na Islândia, tá? Não está boa na Islândia, o solo está fissurando. Então, como vocês podem observar, o solo está trincando por completo, ó. O solo está trincando tudo, tá? Por conta dessa erupção que vai acontecer aí nos próximos dias, tá? Então, muito impactante o que está acontecendo, tanto no clima como na geologia. Que Deus nos ajude. Tem mais, até a próxima.